Olá, diretores, diretoras de escola, estou passando aqui para lembrá-los que a gente continua com as nossas ações do MEDOMMR, Método de Melhoria de Resultados, agora na versão 2021, então é importante que vocês, junto às equipes, as novas equipes, nós temos aí designação de novos vice-diretores e professores coordenadores, que vocês reforcem com eles as etapas, os caminhos, até o momento do plano de melhoria da escola, então é muito importante essa retomada, a gente vai estar aqui no suporte, na mentoria, à disposição de vocês, para que esse ano a gente possa fazer um plano mais adequado, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas demandas, tá? Então, um bom trabalho a todos, um bom ano. Muito obrigada. Olá, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, eu sou a professora Raquel, professora de ensino, sou facilitadora do MEDOMMR, hoje estou aqui acompanhada de outros membros do nosso comitê regional, com questão de passar a palavra para que elas também se apresentem. Eu sou a Roseli, eu estou como gestora do projeto esse ano, e para nós está sendo um desafio da equipe nova. Obrigada, Roseli, eu sou a professora Cristiana, e estou como facilitadora do projeto. Vocês percebam que o nosso comitê, ele teve alterações agora em 2021, assim como o método, o início, né, para a elaboração do método também, vai sofrer algumas alterações, enquanto análise de indicadores, né? Mas antes disso, deixa eu aproveitar para apresentar, então, o nosso comitê agora, ele é composto de cinco pessoas. Então, nós temos a dirigente, a Núbia, nós temos a Regina, que é a dirigente substituta, que também faz parte do comitê, a Rosa, então, que é a nossa gestora de projetos, e eu e a Ruth somos as facilitadoras. Então, esse daqui é o comitê que vocês podem sempre precisar consultar, estudaremos aqui sempre para apoiá-los em mentorias, para descer dúvidas, ajudar-los no que for preciso. Bem, nós precisamos conversar com vocês, então, nós optamos por gravar esse vídeo e apresentar para vocês um pouquinho do que é o método, retomar para vocês alguns passos, falar com vocês o que é importante e ressalvar alguns pontos importantes que não podem ser esquecidos, deixar os materiais também disponíveis para vocês, para chegar a, de fato, a elaboração do nosso plano de melhorias. Também vamos apresentar algumas plataformas que podem facilitar o estudo e o levantamento dos problemas, e a edificação desses problemas que fazem a carta do método, e também conversar com vocês sobre os próximos passos, passar para vocês algumas datas, né? E hoje a ideia da nossa breve conversa é esclarecer, talvez, algumas dúvidas e evitar alguns diretores que têm muita facilidade, já estão acostumados com o método, então é realmente rememorar alguns pontos que são importantes, mas desde já nós nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso, para realizar mentorias, então nós estamos agora nesse período de mentorias e nós vamos conversar, então, ao longo da nossa conversa, e vocês têm os nossos telefones, têm os nossos contatos e fiquem à vontade no que precisar, tá bom? Durante esse período, principalmente, de elaboração, que é quando surgem muitas dúvidas. Bem, então vamos revisitar um pouquinho, vocês se lembram que o método foi iniciado, implementado aqui na presidência em 2018, e as nossas escolas tiveram realmente reuniões em missão, 2018, 2019, 2020, nós reunimos sempre os diretores, e alguns já se apropriaram e estão seguindo. O método, ele surgiu realmente para auxiliar a aprendizagem dos alunos, né? E ele faz parte do programa que é o Gestão em Foco. Então, isso está no plano estratégico do Governo do Estado de São Paulo, né, na Secretaria de Educação, 2019 e 2022, esse plano estratégico, e ele é exclusivamente pedagógico, o NMR, né? Ele visa realmente auxiliar a aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, sempre, o método, ele é um método de gestão, por isso a participação do diretor é tão importante. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, os quatro primeiros métodos, os métodos, não, desculpa, os quatro primeiros passos para a elaboração do método, que é o que de fato acontece, que é desde que conhecer o nosso problema na escola, se apropriar quais são as fragilidades, as potencialidades, nós vamos quebrar esse problema, né, que é quando a gente vai tentar achar a causa raiz, nós vamos tentar verificar, que aí é o passo 3, né, e depois nós vamos, de fato, elaborar o plano, que é onde nós vamos impactar essas dificuldades que foram apontadas pelo comitê local aí, né, pelo grupo escola, tá bom? E aí nós temos que pensar, né, aluna, esse oito, o método, na realidade, mas ele contém oito passos, né, aluna? Verdade, Raquel. Nós temos que lembrar que são oito passos que nós temos que trabalhar no MMR, os quatro principais que nós vamos trabalhar aqui, né, nesse momento, falar um pouquinho para vocês, o que a Raquel já colocou, né, o conhecendo o problema, o quebrando o problema, o identificando as causas dos problemas, né, e elaborando o plano de melhoria. Depois nós vamos entrar na parte da implementando, né, os planos de melhoria, então nós vamos fazer a montagem desse documento. Tendo mais ou menos pronto esse documento, né, nós vamos fazer a parte do acompanhando os planos de resultado, depois fazendo a parte do corrigindo os rumos, né, que é aonde nós vamos verificar se as ações estão, como eu dizendo, realmente com os problemas, né, então é a hora de fazer os ajustes. E depois nós temos a parte do registrando e disseminando as boas práticas, não é verdade, Raquel? E aí seria o produto final de todo esse planejamento, aí, desse trabalho nosso durante esse ano. Então, nesse primeiro momento, o primeiro passo do método é conhecendo o problema. O que nós precisamos, nesse momento, é reunir a equipe, reunir um pouquinho dos participantes, né, todos nós falamos exatamente saber o que é esse método, ter consciência dos seus papéis, o que, de fato, propõe um método de melhoria de resultados, um plano de melhorias. Então, nesse momento, aí que o gestor apresenta um pouquinho do papel, para que serve um comitê, quais são os benefícios, tudo isso é feito. E vocês já definem mais ou menos uma agenda das atividades que serão desenvolvidas aí, para chegarmos até a elaboração de fato e o registro na sede que vai acontecer no próximo mês. Mas eu já já falo sobre as datas. Então, nós temos que pensar aí, os gestores, né, quando for apresentar a média, vocês podem utilizar dois, os dois meios para realizar a reunião. O remoto presencial, como vocês podem fazer presencial, com algumas pessoas também no remoto. É possível, né, fazer essa reunião líquida. Mas é entendível que as estratégias, ferramentas, estejam disponíveis para que todos possam, de fato, participar e interagir das reuniões. Então, isso é fundamental que a gente já se organize, para que quem não estiver presencial, possa, de fato, falar, possa manifestar as suas opiniões e sejam ouvidos também. Ok? É importante até, Raquel, nessa hora, ficar atento a quem estiver remotamente, quem estiver presencialmente, tem alguém que verifique as mensagens que chegam no chat. Porque, às vezes, quem está em casa quer expor alguma ideia, quer pensar em alguma coisa e não está conseguindo expor. Então, tem que ficar claro, no início dessa reunião, que vai ter algumas pessoas que vão estar remotamente, e que essas pessoas podem transmitir as suas ideias, as suas falas, que é importante ser ouvido e discutido pelo grupo, mas pode ser colocado ali no grupo. A forma como vocês acharem melhor, às vezes pelo Meet, às vezes pelo Teams, mas escolher essa ferramenta e ensinar, para quem está em casa, como mandar essas mensagens pelo chat. Boa, boa, isso mesmo. Então, o primeiro passo é esse, de você precisar ouvir o médico, quais são os papéis, de organizar a agenda. Então, isso, nós estamos lá no primeiro passo. Agora, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, o que nós temos que pensar? Eu vou tratar com os diretores, porque são vocês que são os líderes de toda a elaboração do médico, que vocês vão conduzir todas as reuniões. E é importante pensar, pessoal. Até o ano passado, nós usávamos o IDESP como indicador, para que pudéssemos analisar os resultados, e encontrar, então, onde estavam as nossas prosperidades, onde os índices não eram adequados, ou poderiam ser melhorados. Então, agora, nós não temos o IDESP, né? Em 2020, nós não tivemos a ESP, enfim. Qual será a nossa base para analisarmos os resultados, os indicadores, e chegarmos, então, à definição dos nossos problemas? Nós vamos nos faltar no resultado do IDEP 2019, ou até mesmo, vocês podem utilizar a margem histórica da escola. Vocês também podem utilizar os resultados das avaliações externas de 2020. E, ó, a gente também pode desprezar o que foi feito dentro da escola, com os professores, toda a equipe docente, os resultados de um ensino líquido que nós tivemos no ano passado, né? Ele, contando que no início do ano foi presencial, depois, totalmente remoto, mas nós podemos descartar o que foi feito também, aí, pela equipe escolar. Então, vamos nos faltar nisso. Qual é o primeiro passo? Quando nós estivermos nesse passo 2, que é quebrando o problema, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos precisar, esse diretor, é reunir a equipe gestora, junto com o seu supervisor, o PCMP, a gente vai com vocês lá nos próximos dias, e nós vamos fazer um estudo do IDEP, nós vamos fazer um estudo das avaliações externas, e já, já, nós vamos apresentar algumas plataformas para ajudá-los a conhecer, identificar, e vocês vão dar e pensar nos problemas. Então, as escolas que só têm um segmento, nós temos apenas 3 escolas que só têm um segmento, ou só tem ensino fundamental nos finais, ou só tem ensino médio. Essas 3 escolas podem pensar só em 2 problemas, mas nas outras, todas as outras escolas que têm ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental nos finais, e ensino médio, 3 problemas. Não, aquela que tem só ensino fundamental e médio, mesmo assim, nós vamos pensar em 3 problemas. Quais seriam esses problemas? Desempenho e fluxo. O desempenho, matemática e forma portuguesa, e o fluxo por reprovação, por falta, evasão, abandono, por rendimento insatisfatório, no caso do ensino médio, por exemplo. O que nós precisamos pensar? Se eu tenho um problema de desempenho, na hora de registrar, que vai estar na Tiganete, vocês vão receber o guia, vem até o link aqui no final da nossa apresentação, vocês vão ver que está assim, quais serão os problemas priorizados, né? Então, se for que vocês vão priorizar o problema de matemática do ensino fundamental, por exemplo. Vocês vão colocar problema de matemática no ensino fundamental, não. A escrita é baixo desempenho em matemática nos anos iniciais ou nos anos finais do ensino fundamental, ou baixo desempenho em matemática no ensino médio. Então, vai então como usar? Qual é a imagem do desempenho? Qual é a disciplina, o componente curricular, que vai ser portuguesa ou matemática, e qual é o segmento, ok? Se for o fluxo, eu vou colocar, o meu problema é fluxo no ensino médio? Fluxo no fundamental? Não. Eu vou colocar. O meu problema é excesso de reprovação por ausências no ensino médio. Excesso de reprovação por abandono no ensino fundamental, por exemplo. Então, eu sempre vou colocar qual é, não consigo a gente colocar fluxo, mas qual é o meu problema de fluxo? Foi ausência? Foi o desempenho insatisfatório? O que aconteceu? Então, a gente precisa colocar, nós precisamos colocar a sentença completa quanto isso, tudo bem? Então, serão três que vocês vão realizar. Nós vamos ver as escolas aqui, a escola que vocês estão assistindo. A grande decisão aí das nossas escolas, três problemas. Três. Somente a escola, né, Maquel? Que tem um segmento, que seria dois problemas. Ah, não. Eu quero deixar claro aí, nós temos três escolas, que tem um segmento só. Então, eles vão buscar aí dois problemas, para estar desenvolvendo. As demais escolas vão estar desenvolvendo três problemas. Perfeito. Então, olha só. Vocês voltaram, vocês agendaram essa reunião, né, com toda a entrevista gestora, com o supervisor, com o CNP, vocês fizeram um estudo, já identificaram. Agora, qual vai ser o próximo passo? O diretor vai agendar, vai pensar num grupo escola, onde ele vai adivar, se o meu problema, por exemplo, é língua ou portuguesa, é um ensino fundamental. Então, ele vai pensar em um grupo escola que vai ter seis a dez pessoas, mais ou menos. Quem que vai participar? Se o meu problema é um fundamental, língua ou portuguesa, eu vou tentar pegar aluno, um ou dois alunos de ensino fundamental, professor de ensino fundamental. Se puder, até professor de língua portuguesa melhor, hoje nós temos os professores que conhecem também a turma. Vocês podem utilizar o funcionário, é importante que tenha o funcionário, é importante que tenha a coordenação pedagógica. Mas por que isso, né? Eu tenho necessidade de chamar aluno, por exemplo? Sim, porque na hora que for para identificar, que eles há causas, nós vamos perceber que há várias vozes. As pessoas vão escrever de acordo com a sua visão. Então, o aluno tem uma visão diferente do diretor naquele processo de aprendizagem. E a gente precisa entender as diversas visões. Por que será que nós não tivemos sucesso naquela determinada problema que foi identificado? E o mesmo porquê, né, Raquel? Porque se você parar para pensar no único problema, em que cada um desses integrantes tem um olhar diferente do porquê daquele problema. Então, isso é importante. É saber o olhar de cada um deles. Por isso que cada integrante é um da equipe gestora, professor, um aluno. Você vai ter diferentes olhares sob o mesmo problema. Não é isso? É isso mesmo. Então, vamos de forma mais fácil, né, Raquel? Para identificar aí o problema. Porque quando a gente só pega um olhar, a gente fica preso naquele olhar. Não, é isso. Mas quando a gente começa a dar voz e escuta, a gente começa a escutar o que os outros estão enxergando, quando a gente acha e fala assim, opa, peraí, o problema não é só esse, né? Nós temos aqui, olha, olha o olhar do aluno, olha o olhar, né, de um funcionário, né? Olha o olhar, de repente, de um pai de aluno. Então, assim, nós temos vários olhares, né? Então, aí a gente começa a falar, o problema não é só esse. Nós temos outros olhares aí que faz a gente verificar e identificar que não é o que ela causa a raiz, né? Nós temos outras aí que pode ser trabalhada para ajudar aí nessas ações dentro da escola. Nós temos que pensar assim. Nesse momento em que o diretor está reunindo esse grupo de escola, ele vai trabalhar apenas um dos programas que foi identificado. Então, esse problema, vamos usar o exemplo que já estava se ver anteriormente, língua portuguesa nos últimos finais. Então, nós vamos pensar exclusivamente nesse problema que foi identificado que é língua portuguesa no ensino fundamental. Então, o diretor, ele previamente, antes da reunião, eu já convidei as pessoas a participar aqui do meu grupo de escola. Faço essa... Vou usar como espinha de peixe, né? Vocês vão organizar essa espinha de peixe e vocês vão contar qual é o problema. Então, durante a reunião, o diretor já vai falar, olha, hoje nós vamos pensar quais são as dificuldades ou por que será que nós não tivemos um resultado satisfatório ou que nós podemos melhorar, né? Uma vez que nós não tivemos, talvez, índices... A ideia ali para algumas escolas não vai aparecer, né? Essa margem histórica, não tivemos o resultado de 2019. Então, o que é que... O que acontece que os alunos, de repente, não aprenderam significativamente língua portuguesa nos anos finais, por exemplo? Então, é a partir daí que nós vamos começar. Então, o diretor já desenhou previamente, né? E ele vai se organizar em algum lugar e vai entregar essa espinha de peixe e vai entregar três post-its para cada um dos participantes. E vai fazer a seguinte pergunta. Pense o que, de fato, o que será que aconteceu, né? Cada um vai ter a sua visão aí de acordo com o problema. O que aconteceu na escola? O que aconteceu lá na sala de aula? Ou o que aconteceu ao longo de 2020? Para que o aluno tivesse dificuldade em aprender a língua portuguesa no ensino final, nos anos finais, no ensino fundamental. O que ele vai fazer? Mas não olhe o colega, não precisa se preocupar, escreva. E o pessoal vai escrever. Então, vamos supor, vai aparecer lá descontipulação. Aí, nesse momento, o diretor vai começar a perguntar. Quem ele pode entregar? Falar um pouquinho sobre o que ele escreveu? Ah, peguei um post-it, mas vai escrever desmotivação. Mas é desmotivação de quem? Nesse momento, o diretor precisa fazer as perguntas para que a sentença, nesse post-it, nessa situação, nessa causa, né? Que ele acha que é uma causa que pode ser um determinante para a dificuldade apresentada, o que, de fato, é desmotivação de quem? Está completa essa sentença? Então, o diretor, ele proporciona por meio de perguntas que essa sentença aqui completa. Ah, então, maravilha. Então, o problema é desmotivação, o aluno não está motivado, o aluno não teve acesso, não sei, aos materiais, não sei. E aí, o diretor vai colocando para cada uma das famílias. lembra que a Luciana falou há pouco sobre a importância do comitê, e a Roseli também, né? Essa importância de ter as vozes no comitê, de ter alunos, professores. Por isso, porque o que acontece? O aluno, ele vai falar por que ele acha que eles, colegas, tiveram dificuldade. o professor, ele vai se colocar enquanto docente, vendo do lado de proporcionar as atividades, de colocar a comanda. O diretor, ele vai pensar, mato, que ele vai pensar no aluno, na comunidade, nos professores. A comunidade vai passar a ideia que ele tem da escola, como que foi a aprendizagem, como que foi a interação dos alunos, como que tudo isso aconteceu. Por isso que vai ser importante. Então, vamos supor que o aluno fala da questão de não ter acesso aos materiais. Ah, então você não tem, então você provavelmente vai ficar em uma daquelas espinhas de texto em cursos didáticos. Ah, o aluno, ele não compreendeu o que era solicitado. Ah, então nós vamos colocar, de repente, no processo de aprendizagem. Uma outra espinha que vai falar no processo de aprendizagem. Ah, não, o aluno, a comunidade que vai ter problema foi falta de comunicação. Aí, nós vamos colocar numa outra espinha, numa outra espinha que está ali. Então, isso vai ser importante, porque aí a gente consegue visualizar. Mas vamos supor que eu coloquei, vou usar um exemplo já, eu coloquei desmotivação. E a Luciana, que também é uma pessoa de outra escola, colocou que faltou interesse. e a Roseli colocou que eles não se mostraram com os dados. Reparem que nós três escrevemos a mesma coisa de maneira de diferença. Mas está a mesma coisa, o mesmo significado. Então, eu posso juntar as três com o que sentiu com apenas uma causa realizada. Pois bem, o diretor foi lá, corou na espinha de peixe, governizou. o que vocês podem fazer? Se tiver de três a cinco, de três a cinco causas, nós não vamos precisar fazer aquela votação no Excel. Nós vamos direto eliminar quem nós vamos passar para a sessão de curtir. Se tiver mais do que cinco, aí sim, nós precisamos passar pela planilha do Excel. Então, nós cadastrávamos as causas raízes, entregávamos uma cédula de votação, todo mundo fazia votação. Depois, os próprios temas já geram quais serão as causas priorizadas. Dessas causas priorizadas, nós vamos esconder, nós vamos trabalhar de três a cinco causas priorizadas. Tudo bem, para poder fazer a sessão de purguesa. Então, olha só, só para língua portuguesa do ensino fundamental, que é o exemplo que eu estou dando, é só um exemplo, eu só tenho um problema, no mínimo, eu vou ter três causas priorizadas, no mínimo. Se eu tenho três problemas, para cada problema, eu vou ter, no mínimo, três causas priorizadas, de três a cinco. Então, no meu plano, quando eu olhar a minha causa raiz, aquela tabelinha da causa raiz, eu vou ver que vai ter no mínimo nove. Assim, para essas três escolas que eu tenho no segmento, serão três. Para cada uma, terão seis causas priorizadas que vão gerar lá os porquês. Tudo bem, na verdade, a gente volta nisso também. Pois bem, o diretor identificou, deixou tudo bonitinho, o que nós vamos fazer? Vai pegar essa causa priorizada. Ah, o problema foi a falta de motivação do aluno, por exemplo. Vou usar esse, isso como um exemplo. Então, o aluno, o aluno está desinteressado. Ah, então tá bom, o aluno está desinteressado. Ótimo. Então, essa aqui foi a minha causa priorizada, eu vou lá para aquela tabela dos porquês. Coloco lá, aluno desinteressado. Essa aqui é a causa priorizada. E aí, nós vamos perguntar, por que será que o aluno estava desinteressado? Aí, nós vamos colocar, por que você acha que o aluno estava desinteressado? Vou até usar o exemplo aqui, porque a gente vai mandar para vocês. O aluno não consegue consolidar as habilidades essenciais. Mas por que o aluno não consegue utilizar as habilidades essenciais, consolidar essas habilidades essenciais? Porque o aluno tem defasagem nas habilidades essenciais. Ah, daí ele joga de novo a pergunta. Por que ele tem defasagem nas habilidades essenciais? Porque a recuperação contínua é falha. Mas por que será que a recuperação contínua é falha? Porque a recuperação contínua não é atrapalhada no ATPC. Então, olha só, nesse momento, nós fizemos a resposta. Só que nós podemos ignorar algo que foi dito? Não. Tudo que foi dito nós vamos colocando. Só que, de repente, não vai dar liga. O que eu faço? Eu coloco a mesma causar raiz e vou encaixando o que for dito. Algumas coisas vão sair da nossa governabilidade, que é uma das coisas que o diretor tem que estar atento. Para não deixar que as coisas saiam da governabilidade da escola. Por ser um plano de melhorias que visa especificamente a gestão pedagógica, nós temos que ver que não se compre. nós não podemos descartar nada do que foi dito. Podem fazer constar no plano, principalmente nas causas raízes. O problema foi falta disso, falta daquilo, poderia ter sido melhor com isso. Não tem problema, a gente precisa apolher tudo por dia. Só que, também, nós precisamos verificar o que, de fato, a escola pode fazer, que, de fato, nós podemos atacar lá, que vai se transformar em uma prosa loense. Então, isso é só uma dica. Mas, aí, nós fizemos o porquê. Será que está clara a sentença? Será que está? Eu deixei a sentença completa? Eu preciso garantir que a sentença esteja completa. E, aí, eu posso fazer o processo inverso, que é o logo. Então, eu vou começar do último para o primeiro porquê. Então, eu vou começar, por exemplo, a Luciana falou que a recuperação contínua não é trabalhada nas CPCs. Logo, a recuperação contínua é falha. Logo, os alunos têm passagem nas habilidades essenciais. Logo, os alunos não conseguem consolidar as habilidades essenciais. Logo, eles são desinteressados. Então, isso, vocês falam que deu certo. Se eu fizer esse processo, por quê, por quê, por quê? E depois, como a gente vai usar como a prova dos nomes, nós vamos usar como logo, logo, logo. se não chegar, se não der ali, então a gente precisa talvez mudar a estrutura, sem mudar o conteúdo, que é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não descaracterizar o que foi dito. Talvez a gente precisa adequar um verbo, uma conjunção, alguma coisa nesse sentido, mas para dar sentido, mas não para mudar o sentido, tá bom? Então, aí fizemos, então, olha só, para a língua portuguesa dos anos finais, eu trabalhei, uma das causas raízes foi essa e eu vou me desinteressar, agora tem mais duas, eu vou fazer a mesma coisa com as outras duas, e aí, em seguida, organizei, tá bonito, tá lendo, tudo, a gente vai se manipulando, aí o diretor já vai perguntar, olha só, se eu tenho um problema de recuperação que não está trabalhado na DBC, que ação que eu posso fazer para que isso aconteça? Ah, então, o próprio comitê, a gente vai pensar em uma ação para essa causa raiz, ah, eu preciso realizar reuniões da DBC com a temática recuperação intensiva, recuperação contínua, ah, então, maravilha, o diretor já vai avançar, ele vai pensar, ele não sabe, o que pode fazer isso? Ele já vai organizando isso com o comitê, então, mais ou menos, ele já vai elaborar aí a ação, as etapas depois até para ir destrinchando as etapas posteriormente, mas nesse momento que o comitê estiver reunido, já pense na ação e talvez no período que ele possa ser, né, já desenvolvido. Uma coisa interessante para esse momento também, seria já, previamente, o diretor que está organizando a reunião, já ver alguém que vai ser inscriba, por quê? Porque conforme o grupo vai discutindo, o comitê vai discutindo, esse inscriba já vai anotando, porque ele não vai ter que parar, quebrar uma linha de raciocínio do grupo para poder anotar, não, esse inscriba já está ali para isso, ele pode até não fazer a parte do comitê, mas ele fica ali para estar se fazendo as anotações. Bom, gente, acho que é importante isso, falar sobre os registros, então, assim, aquela reunião de uma equipe gestora, supergessora, do CNP, que vocês analisaram os resultados, faça o pré-registro, deixa, nas reuniões com o comitê também deixem o registro, o registro dessas reuniões sempre são muito importantes, mas, mesmo que uma ata simples ainda assim vai ser importante, vou lembrar disso, e aí nós temos que depois pensar no plano, então, acho que a gente podia tratar de alguns pontos que são importantes na hora de colocar o plano, nós só temos quatro escolas que tem os anos iniciais no resumo fundamental, só qual, as outras todas fundamental, os finais, médio, eu, enfim, então, quando for registrar na sede, segmento, verifica, para que não, se vocês não ficarem lá no segmento e colocar esse é, ensina o fundamental nos finais ou o instrumento, automaticamente vai ficar com os iniciais, aí tem que mudar tudo e aí dá um certo trabalho, então, é algo que a gente precisa tentar no segmento. O meu problema, nós vamos escrever que não é língua portuguesa, o nosso problema é baixo desempenho em língua portuguesa no entino, final, ou nos anos finais vai ser fundamental, sentenças completas, tá bom? A causa realizada foi o aluno desinteressado e aí eu vou fazer todos os porquês e no último, porque automaticamente ele vai migrar para a causa raiz, ele vira automaticamente causa raiz, não é isso, Boa? É isso mesmo. Nós não podemos esquecer também que nós não podemos copiar e colar a célula, não podemos fazer isso dentro do sistema, porque automaticamente ele vai colar a configuração que está a célula anterior, aquela que você copiou, só que quer fazer isso aí dentro, porque o ano passado uma retrasada aconteceu algumas vezes. E aí o diretor vai fazer tudo isso, qual que é a nossa dica, né, nesse momento? Façam essa, o registro na sede, vocês já têm as ações que vocês pensaram lá para o comitê, vocês têm mais ou menos um prazo que vocês vão realizar, tudo isso bonitinho. mas ainda não digitem o plano, digitem apenas as causas raízes na sede e peçam para o supervisor olhar. Então nós vamos passar algumas datas, por quê? Porque depois os supervisores, o comitê acaba dando uma olhada também e aí a gente percebe que de repente a sentença não está clara ou que tem alguma inconsistência, então nós pedimos sempre para o diretor olha, ajusta e já aproveito a oportunidade para agradecer todos os diretores que sempre nos apoiem e sempre nos ajudam nessa revisão, sempre estão dispostos a melhorar, sempre que a gente pede, olha, a gente fica, vocês estão sempre de prontidão, muito obrigada por todos esses anos, né, de revisão, organização, a inauguração do plano, sempre foi show, diretoria de Itapá, parabéns, muito obrigada, mas voltando então, quando vocês registrarem só a causa da raiz, já peçam para o supervisor ou o comitê olhar, porque se tiver alguma coisa é muito mais fácil para vocês entrarem e fazer as certificações, porque depois que o plano está indicado tem que tirar, tem que apagar a apelação, as etapas, ir lá para a causa da raiz para poder arrumar para depois a gente estar de novo dando muito trabalho. E nós sabemos como intenso está sendo aí nas unidades escolares, né, então nós estamos tentando otimizar. Então, a primeira, a nossa primeira orientação e sugestão é digite só as páginas do sistema para e peça para o supervisor ou comitê olhar. Então, vai ter um prazo para isso. depois, ah, está tudo ok, já arrumamos, pode inserir o plano, aí nós vamos para o plano. No plano de melhorias, o que nós temos que nos atentar? Segmento, sempre com o fácil, são anos iniciais, anos finais, mês e mês, no médio. O problema também, ele já vai migrar, né, o que vocês colocaram lá, mas o problema é que se precisar escrever, lembra, que é sempre a sentença completa. A causa realizada, vocês vão lá no sistema, e vocês vão clicar qual é a causa priorizada. Coloquem, e aí, a causa priorizada não, a causa raiz, porque vocês já fizeram as ações dos porquês, então, vocês vão pegar a causa raiz e vão clicar porque vai ver todas as opções. Cliquem na causa raiz e aí, vocês vão começar a digitar qual é a ação. Então, no exemplo que nós demos, a ação seria realizar a PTCs sobre o tema recuperação contínua. então, reparem que o verbo na ação tem que estar no infinitivo, o ar e ir, sempre. Aí, digitou, nós vamos abrir e vamos para as etapas. Quais serão as etapas? As etapas, o nosso plano, ele é um plano que está sendo implementado agora, então, todas as ações, todas, serão planejadas nesse momento. Coloquem ações planejadas. Quais serão os recursos que vocês vão usar para essa ação? Quais são os materiais? Digitem. Essa ação, ela vai ser de alto impacto, de médio impacto ou baixo impacto. Pensem em ações que sempre terão médio ou alto impacto. Vocês, de fato, acham que vai interferir diretamente na aprendizagem dos nossos alunos. depois das etapas. O que é importante nós pensarmos aí nas etapas? Todos os verbos estão no gerúndio. O ando é incluindo, né? Então, é separando materiais, selecionando materiais, estudando os materiais, organizando ou realizando a reunião e sempre tem que ter uma avaliação dessa ação. Então, como que pode ser? avaliando a reunião, solicitando aos professores que coloquem em prática o estudo, realizando um feedback da reunião, obtendo o feedback da reunião, enfim. Então, sempre nas etapas verbos do gerúndio. Quantas etapas nós vamos precisar? Cinco etapas, sete etapas. quem serão os responsáveis? Procurem não deixar uma pessoa só como responsável. Coloquem assim, para cada etapa uma pessoa, nome completo dessa pessoa. Nunca vai ser o PC, o professor, nome e sobrenome de quem é o responsável por aquela etapa. E tem que não colocar, que for, só a Roseli, que é a professora de matemática, por exemplo, ela vai ficar todas as etapas e com todas as ações de matemática, porque eu vou sobrecarregar a Roseli. Então, por exemplo, na PPC, por exemplo, não deixem só o professor coordenador. Ah, é para selecionar o material? tudo bem. Então, agora a Luciana vai ser a responsável por selecionar o material. Só que eu posso fazer um comunicado, por exemplo, e eu até posso ajudar o meu coordenador. Então, a Raquel vai ser responsável por elaborar o comunicado, né? Registrar. Registrar. Registrar o processo. Isso. Show. Ou colocando no sistema. Então, já está pronto, a pessoa só vai colocar. Isso. Então, eu parei que nós vamos colocando outras pessoas no meio das etapas, só que para cada etapa, apenas um responsável e não pode ser a função. Tem que ser o nome completo da pessoa. Tudo bem? E aí, o período, Raquel, dessas ações, dessas etapas? Algumas etapas podem demorar dois dias, um dia, uma semana, pode levar 15 dias, um mês. Mas o fato é que, entre começar a ação e terminar a ação, nós vamos pensar em ações que duram de três, três meses no máximo, muito, 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 quatro meses. Mas sempre ações para que a gente possa avaliá-las. Raquel, vamos pensar, se eu tenho dois segmentos, por exemplo, eu vou ter três problemas. Para cada problema, eu fiz lá as causas priorizadas, foram três causas priorizadas, três causas raízes para cada problema. Se eu tenho três problemas, três causas raízes, nove. Então, lá no meu plano, eu vou ter nove causas raízes, causas raízes, e vou ter nove ações. Não é isso que eu vou colocar lá na série. Pois bem, como é que eu vou deixar nove ações para acontecer no primeiro semestre? Não necessariamente. Vocês podem colocar algumas para acontecer agora, outras para começar em junho e terminar em setembro, outras para começar em setembro e terminar em novembro. Aí vem aqui as dicas, né? Não deixem ações concluírem em dezembro, sempre em novembro, para que a gente possa avaliar. é sempre importante que a gente tenha um tempo para poder avaliar. Então, vocês podem colocar ações que vão começar agora, ações que vão começar no mês de abril, ações que vão começar no mês de maio, junho, e vocês podem deixar algumas ações para o segundo semestre. Não tem problema. Lembrando que o período de uma média de três meses, eu acho que é suficiente. Tá bom? Eu acho que é a primeira vez. E nisso tudo que a Raquel está falando, é importante lembrar que algumas ações vocês colocam no período. Lembrar que vocês precisam atualizar. Por quê? Às vezes falam assim, nossa, mas nós não estamos atrasados. Nós estamos dentro do processo. Nós estamos dentro daquele prazo que nós colocamos. No entanto, vamos supor para vocês colocarem, fazerem o comunicado como a Raquel havia comentado. Eu coloquei prazo que eu vou começar hoje e vou terminar hoje. Se eu não entrar no sistema e atualizar, ele vai contar como um trazo que na verdade não está atraso. Está atrasado somente aquela etapa. Então, essa atenção, esse olhar a gente tem que ter também. aqueles que ficaram responsáveis por aquele processo tem que entrar no sistema. Então, acho que o plano não era isso. O que vocês acham, meninas? Eu acredito que nós vamos encaminhar um guia também. Acho que agora a gente podia pensar e apresentar um pouquinho das plataformas para vocês fazerem um estudo para encontrar os problemas. Mesmo porque lá no começo, lembra que nós comentamos, vai precisar vocês postarem esses resultados, fazer um estudo sobre a escola, como está essa organização. Nós trouxemos algumas plataformas para estar falando um pouquinho para vocês. eu acho que agora, nesse momento, para a gente começar a falar sobre essas pesquisas, seria interessante falar sobre a sede, porque lá, através da sede, você consegue acessar a plataforma CAED. Vai também para vocês um pequeno tutorial desse material, até para que os professores consigam também acessar. Pode passar, por favor. colocamos para vocês também aí, depois que você entrou na sede, já acessou a plataforma CAED, pode seguir. Nós temos lá a seleção de perfil, onde vocês conseguem selecionar, no caso, nós aqui, temos o acesso com o PCMP. Quando vocês entrarem lá, que acessou, entrou, vai aparecer esses dois ícones para vocês. O que mais interessante, que tem os outros que vocês podem estar passeando pela plataforma, até mesmo para conhecer. Mas, neste momento, o que vocês vão utilizar? Os resultados de monitoramento. A Luciana, a Luciana havia comentado que os resultados demoram um pouquinho mais, né, Lu? Que, na verdade, de início, nós tivemos o monitoramento. Isso, no início, a gente costuma fazer o acompanhamento pelo monitoramento, onde os alunos estão fazendo a realização das atividades, das provas, e vão sendo lançados no sistema. Então, ele fica aberto para nós verificar essas ações dos alunos que estão desenvolvendo as atividades e que a escola está fazendo esse lançamento dessas atividades. Então, o sistema, você consegue verificar o andamento da escola, série por série, aluno por aluno. Então, é uma parte bem interessante para a escola, ainda mais que nós estamos nesse momento híbrido, e quando praticamente realizou toda essa parte, ele vai entrar a parte de resultados. Então, ele começa, ele faz todo esse movimento de migração para a parte de resultados. Então, nessa parte de resultados, você consegue ter uma visão geral da escola, de como foi feito todas essas atividades e como que estão os índices. Então, assim, é bem interessante, quem não entrou, entra, dá uma olhadinha, vai ser passado como a Roseli falou, esse material para vocês estarem verificando como entrar e como buscar essas informações direitinho e vocês vão ver que nessas plataformas a gente consegue ter uma visão bem ampla da escola geral. Nós utilizamos ela no passado e para as escolas que entraram e verificaram e utilizaram, consegue ver que realmente a gente tem esse olhar bem aberto aí, bem amplo dessas ações. E é interessante porque quando você abre que você ele liga portuguesa, matemática, ele mostra ano a ano realmente como que está a situação ano a ano. E ele tem anos iniciais, anos finais, isso, o fundamental dos anos finais e o ensino médio. para fazer os estudos de como está turma a turma dentro da escola não é nem turma a turma mas segmento dos segmentos da escola é ideal que seja feita uma pesquisa e que essa pesquisa não pegue somente para o MMR. Eu acho que é importante destacar isso que isso tem que ser feito como uma rotina até do próprio coordenador ele está investigando do diretor está investigando como está e passar isso para o professor para ele conhecer um pouquinho como é que está a situação da sua turma no ano anterior e aí nós entramos no IDEB quer falar um pouquinho dessa plataforma do IDEB? Então, o IDEB é uma plataforma também onde nós conseguimos ter esse olhar bem amplo então, nós temos ali a parte que nós temos que fazer esse login a escola ela tem que criar esse login aí você também consegue ter essa visão e se olhar bem amplo da escola então, nós conseguimos lá colocar o código da escola aí depois entra lá por área de interesse então, aí a localidade de São Paulo a diretoria de ensino de Tapacetuba entra aí na rede estadual aí a parte no caso urbana a nossa praticamente a diretoria de ensino toda é a parte urbana aí entra a parte da localização que é a diferenciada a localização diferenciada e aí vocês cada escola vai colocar o nome de sua escola e fazer essa busca dentro dessa plataforma então, assim é uma plataforma também bem ampla onde você consegue ter aí uma visão bem aberta dos índices e dar o índice geral aí da escola também de como está a sua escola a sua escola pelo município a sua escola pelo estado então, você consegue verificar de uma forma geral como está a sua unidade escolar é bem interessante vocês entrarem eu gostei porque quando nós entramos precisamos escolher o nome de uma escola não dá para entrar como diretoria de ensino nós tentamos e não conseguimos mas vamos continuar pesquisando para ver se existe uma forma de olhar até no contexto geral fazer um comparativo o nosso interesse era fazer um comparativo da nossa diretoria com São Paulo mas não conseguimos então precisamos usar como referência até para pesquisar um pouquinho e entender um pouco a plataforma usamos uma escola como referência entramos como a Lu falou tivemos que fazer um login criar um login com uma senha entramos e nós conseguimos ver o que a relação que eles fizeram desta escola em relação às demais da própria diretoria em relação às demais do estado de São Paulo e assim sucessivamente então a gente consegue ter essa visão do que seria a sua escola em relação aos demais municípios então até para esse estudo ele é bem enriquecedor deixamos também o link para vocês estarem entrando para facilitar o acesso de vocês a encontrarem a plataforma mesmo porque ela não está dentro da sede como era no caso anterior que nós estávamos falando do resultado do CARET e aí eu acho que agora nós temos algumas datas para falar um pouquinho de datas no dia 24 nós faremos uma reunião com alguns diretores não serão todos para realizar a mentoria tirar dúvidas então alguns nós temos alguns nomes que já visitaram os diretores manifestaram interesse os supervisor também os passou e que estão mas caso todos vocês queiram participarem em contato conosco aqui no Comitê nós vamos agendar tudo certinho provavelmente será dia 24 no máximo dia 25 mas vamos deixar pré-agendado dia 24 nós vamos pedir que na próxima semana vocês façam essa reunião com o supervisor e o CNT para vocês realizarem estudos do IDEB das avaliações internas e externas e já identificar os problemas e agendar as reuniões com o grupo escola de vocês para cada um dos problemas que foram lá identificados e aí vocês terão um traço por que isso até dia 26 então nós teríamos aproximadamente 18 dias por aí para que vocês façam uma reunião com o grupo escola estabeleçam lá a sessão dos porquês pensem no plano e aí nós vamos pedir o seguinte digitem até o dia 15 até o dia 15 as suas causas caízes no sistema na sede então vocês lançam avisem o supervisor o homem negro que analise mas assim até a dia 15 tem que fazer isso antes mas a gente entende a gente compreende bem a situação do quanto para ser difícil na escola mas à medida que vocês fizerem o nosso corpo o meu primeiro problema foi em português dos anos finais está pronto já pode lançar aí daqui uns 3 4 dias eu vou fazer um grupo escola daquele outro problema fez já lança se pede o pessoal e vem vocês vão arrumando nós estamos orientando que não coloque o plano já as ações aguardem um pouquinho porque depois que nós fecharmos a sessão dos porquês aí vocês lançam para não ficar tendo que apagar o plano para poder mexer nas causas raízes lá nas sessões dos porquês então a ideia é digite só a causa raízes e peça para o supervisor ou o comitê analisar fazer a análise e aí dando ok vocês digitam o plano então assim a ideia é essa até dia 15 vocês vão digitar até o dia 19 nós enquanto comitê e os supervisores vamos olhar isso fazer análise da declarativa caso seja necessário que vocês redifiquem alguma informação e aí do dia 19 até o dia 22 vocês vão inserir na sede o plano que são as ações etapas fazer todo aquele investimento e aí nós vamos olhar do dia 22 ao dia 24 só o plano porque nós já olhamos as causas raízes está tudo ok é só o plano aí nós vamos olhar para ver se tem as etapas que estão condizentes com a ação se a ação realmente está casando com a causa raiz porque esse meu problema vamos usar aqui né meninas nosso problema era a PPC que não trabalhou a recuperação contínua o que eu vou fazer se tem na minha causa raiz o problema que não foi trabalhado na PPC então eu tenho que pensar numa PPC que tenha esse assunto esse estudo porque é uma forma de impactar de destruir esse problema que foi apresentado para nós então nós vamos verificar se a ação realmente pode não é uma palavra vai vir destruir né se ela de fato vai impasitar né se vai realmente colaborar para acabar com esse problema que foi se não finalizar mas amenizar né de alguma forma aquilo que vocês encontraram com o problema isso e então nisso nós vamos verificar se os verbos estão no infinitivo se tem lá o prazo que está dentro do proposto se os representantes né os responsáveis não ficaram só não ficou só uma pessoa se não está de função ao invés de nome nós vamos olhar as etapas se tem o mínimo cinco vamos olhar para ver se temos o prazo né das etapas estão consistentes enfim essa análise é um pouco mais fácil porque vocês vão precisar mais vestir nas causas raízes que já foram olhadas anteriormente então a ideia é até o dia dezenove nós vamos olhar as causas raízes a devolutiva tudo certinho depois do dia dezenove até o dia vinte e dois vocês iniciarem um plano uma na sede e aí a nossa parte de horário de revisão até o dia vinte e quatro e aí a dirigente já homologa então nós procuramos fazer esse vídeo né sabe esse bate-papo com vocês agora que é apresentar para vocês o quanto antes para que vocês possam já começar a fazer estudo até o dia vinte e seis do dia vinte e seis até o dia quinze reunir o grupo escola e lançar na sede as causas raízes mas já lembrem de pegar as ações também durante as reuniões com o grupo escola e aí depois inserir então o plano e depois fazer então a revisão só não deixe para a última hora e meninas acho que a gente pode ressaltar mais uma vez contem conosco para o que precisar dúvidas podem entrar em contato aqui conosco estaremos aqui para auxiliar com as dúvidas é isso aí conforme vai passando esse processo surgem algumas dúvidas no decorrer e a gente já vai esclarecendo para não deixar que tudo isso acabe lá no final uma dúvida gigante tá bom então foi fazendo já foi aparecendo as dúvidas já vai entrando em contato para a gente já ir poder orientando e ajudando vocês ok lembrando também que quem tiver aí essas dúvidas e quiser ter uma orientação específica né Raquel é ir em contato aí com o supervisor da sua escola né e reforçando então no dia 24 para a gente estar fazendo essa orientação mais próxima assim mais próxima com vocês eu acho que é importante para quem nós sabemos que nós temos aí algumas escolas com diretores novos né com alguns vice-diretores coordenadores que né estão iniciando esse ano então que tem aí algumas dificuldades então para vocês que ainda tem essa insegurança de como fazer né comuniquem aí com o supervisor né que aí a gente vai estar agendando aí de uma forma um horário especial aí para estar fazendo esse atendimento e essa e esse momento de como estar desenvolvendo esse trabalho dentro da escola aí né com vocês eu acho que é isso né meninas acho que é isso né o material vai ficar disponível também para vocês os links leiam no guia porque vai ajudar bastante tem tudo isso que nós conversamos aqui com vocês tá no guia do LMR utilizem fiquem à vontade do que precisar e aí muito obrigada pela atenção muito obrigada pela paciência por nos acompanhar e estaremos à disposição do LMR com a vontade Tchau, pessoal.